E aí, né, a Sony também fala do seu documento dizendo como que COD não é replicável, que não dá pra competir com COD, é isso que eles estão querendo dizer. E menciona o Battlefield, é aqui, ó. Call of Duty não é replicável, diz Sony no documento. Call of Duty está muito arraigado pra qualquer rival, não importa o quão bem equipado possa alcançá-lo. Foi o jogo mais vendido em quase todos os anos na última década. E no gênero de tiro em primeira pessoa, é esmagadoramente o jogo mais vendido, realmente. Outras editoras não têm recursos ou experiência pra igualar seu sucesso. Pra dar um exemplo completo, a EA, uma das maiores desenvolvedoras terceirizadas depois da Activision, tentou por muitos anos produzir um rival pra COD com a sua série Battlefield. Apesar das semelhanças entre COD e Battlefield, apesar do histórico da EA no desenvolvimento de outras franquias AAA bem-sucedidas, como FIFA, Mass Effect, InfoSpeed, Cellular Battlefront, a franquia Battlefield não consegue se manter. Mas aí, ô Sony, assim, né, é porque, né, EA, né? A EA não tem condição de competir com COD nunca porque eles só fazem cagada, né? Eles têm dinheiro, eles têm recurso, eles têm gente pra fazer. Eles não conseguem fazer, mas é por defeito deles, né? Não, né? Dá pra fazer? Pra bater de frente com COD? Dá. Mas é difícil pra cacete, né? E vai demorar, com certeza. E de novo, tudo que a Sony faz aqui é pedir, por favor, o governo me ajude. Eu não vou conseguir competir. E o governo, na verdade, tem que pensar nas pessoas. A gente sabe que essa não é a realidade. Mas tem que pensar se essa aquisição é boa para o povo. Pra os jogadores, pros consumidores. E não pra empresa A ou B. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer no final dessa novela. Que ainda vai ser longa. Longa. E aí O Web